Atitude! Não consigo mais falar nada Nada, 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 nada É o mamá Mamá Eu deixo o vento abrir Me leva a moça mamá O teu toque comigo O meu toque com mamá Abraços para tu Tu é fantástico Moça tu tem no papo Bezami e Bezami e Erá que deixa mal tu Bezami e Erá Signão, eu pude Bezami e Erá que deixa mal tu Bezami e Erá Signão, meu amare Bezami e Coloquei É pro meu destino, moçoe O teu sué direita com uma mamave Só teu gato em onde eu saio tarde, mamave O meu coração é Tu me respondeu, mulher Abde outer Sim! Aplausos Amor Aplausos Tecido Aplausos 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 2, 3, 2, 3, 2, 1, vem! Eita! Obrigado.